E tamo de volta com mais Deadlock, dessa vez com a McGuinness, a moça da metralhadora e das torres. Eu achei essa heroína muito interessante, ela dá um dano alto e ela tem uma habilidade muito maneira de colocar a torre. E fazer, essa parede é mais roubada ainda, mas a habilidade de torre faz ela ser parecida muito com o Hammer Jinger do League of Legends. Eu acho isso bem interessante. É claro, não é pra gente ficar abusando da habilidade, né? As torres apanham e tudo mais, tem que mantê-las vivas. Olha esse cara fazendo merda aqui. Olha o cara! Morreu! Caramba! Os caras tão dando mole aqui, hein? Vamos fazer meio que uma build de push e suporte com ela. Dessa vez eu não caí solo, que interessante. O jogo normalmente me coloca pra cair solo. Vamos dar um upgrade na parede dela aqui. Bom, comentem nos vídeos aí. E como eu tinha dito pra vocês antes, né? Deixa a sua ID da Steam aí nos comentários que eu convido pro jogo. Quem quer convite aí é só mandar a ID. Quem quiser, quem não quiser, que se dane também. Pronto, falei. Ofendi. Esse cara tá testando as skills na lane, mano. Ah lá, quase matei ele, coitado. Vamos ver. Quis a parede ali. Fiquei sem munição pra pegar o maluco. Já, já a gente vai conseguir as alminhas. Cadê as nossas torres aqui? Nossos minions. Vou botar uma torre ali em cima. Cura ela aqui. Parede. Pronto, prendi o cara. GG, maluco. Esse herói é bom demais, cara. Esse herói tem essa skill roubadaça de fazer parede. Que é simplesmente insana. Se você dominar essa skill aqui desse herói, a wave é sua. O cara quase morreu ali dentro do pitch da jungle ali. Você pode trabalhar em melhorar os meus poderes. Excelente trabalho. Vamos lá. Prendi a mulher. Tira a parede. Boa, morreu. Perfeito, cara. GG, mano. Esse cara aqui joga bem. Esse cara do meu lado. Soca. Soco. Aê, morreu. Ou ele joga bem ou os caras lá jogam mal. Ou um ou outro. Vou comprar item. Vou comprar item, mano. Um item muito importante pra ela é o Basic Magazine, que aumenta o tanto de munição. Um outro item que é muito bom pra ela seria o Slowing Bullets. Só que eu não vou pegar. Eu vou pegar o... Eu vou pegar o Quicksilver Reload. Hum... Eu só não sei qual delas é melhor. Talvez a Ult. Deixa eu ver aqui primeiro. Extra Charge. O Extra Charge, o Bullet Resisting Shred é bom. A gente tirar a resistência dos caras e... E... E ultar eles com a... E ultar eles com a Ult, né? Tira a resistência dos caras e acaba com eles com a Ult. Ah lá, pronto. GG. A Ult é extremamente roubada, cara. Olha o heróizinho roubado esse aqui, hein? Sendo muito sincero. Vamos atirar. Eles vão levar nossas coisas. Leva aqui. Pronto, levamos aqui. Essa heróiína é tão forte, cara, que as torres dela... Matam o cara. Olha isso. Olha isso. Matei com a torre aqui. O cara tentou vir pra cima, a torre acabou com ele aqui. Vamos sair em foco. Tem trouxa. Prende ali atrás, faz a parede. Palma bonitinho. Rufa a parede. Agora minha parede dá um stun no inimigo, caso ele bata na parede. Isso é muito bom. Prende ali. Não tem muito o que fazer aqui. Vamos colocar uma torre aqui, uma torre aqui. Ih, o maluco pegou. Voltar aqui. Caramba, galera. Os caras tão muito loucos morrendo pra cima da gente. Eu espero que o restante do time inimigo não esteja se matando assim, que nem esse time aqui. Que nem esses dois caras. Vamos fazer a parede aqui. Vamos fazer a parede aqui. Desce aqui. Ó, tem uma jungle bonitinha aqui pra gente fazer. Vamos fazer. Até que a torre tanca o suficiente, né? Ela é fraca. Dá um dano bom, mas ela tanca o suficiente. Vamos lá. Quick silver reload. Vou pegar. Vou buffar a parede. Intensify magazine. Vamos pegar extra stamina. Pra gente poder... Pra gente poder pular. Vamos pegar isso aqui. Minhas balas agora me curam. Beleza. Olha. Meu dano aumentou um pouquinho. Eu tenho bastante munição agora. Tenho 99. Meu dano aumentou um pouquinho, então... A gente vai tirar muita vida dos caras. Ó, tô, tô, tô. Os upgrade da torre aumentam o range de ataque e o range of fire dela. Os upgrade da torre aumentam o range de ataque e o range of fire dela. Vamos encher de tiro aqui. Mais uma torre aqui. Rapaz, essa partida vai ser rápida, hein? Tenho quase certeza. Parede. Parede. Matamos o Eibers. Trouxa. Vem pra cima. Caraca, eu nunca joguei com um herói tão roubado assim quanto essa mulher aqui, cara. As torrezinhas dela. Fazendo um baita de um estrago. Pronto, parede aqui. Estuna. Manda a ult aqui. Vou matar aquele cara ali. Parede. Parede. Pronto, estunei. Filha da mãe. Caraca. Quase morri, cara. Vamos vazar daqui. Vamos encher nosso HP. 200 de vida é muito pouco pra fightar ali. Eu já tô 6-0. O nosso time tá matando muito, né? Tem essa questão. Titanic Magazine e pronto. Agora, agora já era. Agora já era, mano. Munição pra caralho, weapon damage, resistência. Agora já era. Agora já era, doido. Mete logo a parede aqui. Eu vou jogar a cura ali no meio. Ah, os caras saem da cura. Você vê que a nossa cura tá tão ruinzinha. Tira a parede. Ó o cara aqui. Nossa, tomei um stun. Boa, morreu. Matei o Webrunz também. Vai tomar ult, trouxa. Toma ult. Toma. Maluco. Maluco. Herói roubado do cacete, cara. Tá morrendo, atira. Tá querendo caçar o cara, atira. Ó o Webrunz aqui. Muito louco esse Webrunz. Acabou de se matar. Não pode ir errado com essas. As defesa estão em cima. Parede. Pronto. O time só quer zoar, né? O time só quer matar. Ah, o cara é todo. Nesse cara, eu tô muito errado aqui, mano. Ó o cara lá. Caça o Webrunz, caça o Webrunz. Caramba, velho. O Patron está expondo. Vamos jogar uma torre bonita aqui. Ah! Ó, aqui, 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 aqui. Matei. Ele tentou se esconder dentro do buraco e tomou minha ult ali. É muito engraçado, cara. Esse herói é bom demais, cara. Essa é a heroína mais divertida do jogo, cara. Super recomendo essa heroína aqui. Pra qualquer um que for jogar pela primeira vez. Acabou. GG. Rapaz, parece... Parece que essa é a partida mais fácil que eu já joguei. Vamos pra outra, galera. Aí. De vez em quando demora a achar umas partidas. É... A gente entra no lobby e o jogo não carrega. Todo mundo entra, mas o jogo não carrega. Droga, tô solo de novo. Eu não gosto de jogar solo. O jogo sempre me põe solo, né? Fazer o quê? Fecha aqui. Atrapalha o farm do coleguinha. O grandão é meu. Aí, agora sim. Eu vou jogar a X... Ah, é uma Vindicta. Você vai perder a troca, Vindicta. Acredito que ela perde a troca contra mim. Vamos farmar bonitinho aqui. Eu vou pegar a torre. O jogo manda pegar... Uma skill aqui de cura, mas eu vou pegar a torre. Como a gente tá avançado, eu acho que é melhor pegar a torre. Caramba, minha torre matou a... O Minion sozinho ali. O Creeper. Eu... Eu sei uma coisa ou duas sobre construir walls. Ah, vocês falam o Minion ou o Creeper. Comentem aí. Eu falo Creeper e Minion. Quando você joga os dois jogos, Totinha e... E jogou bastante LOLzinho. Você acaba pegando os vícios de linguagem. Turretos na mão. Quase que a mulher tirou metade da minha vida ali, hein. Eita, caralho. Prende. Toma, trouxa. Nossa, metade... Tadinha. Ela não sabe, galera. Ela não consegue. Beleza, já tô com bastante itens. Vamos lá. Vamos comprar uns itens aqui de Magazine. Cartucho aqui, pra gente ter mais munição. E... Vou comprar também, talvez, o de Tadash. Sendo muito sincero. O Extra Stamina. Deixa eu ver. Sprint Boost é bom. Sprint Boost é bom. Pra gente andar um pouquinho rápido. Acredito que... Seja muito bom. Vai, ela voando. Toma, trouxa. Essa metralhadora da Maguinis demora a dar dano, né. Ela tem que girar primeiro e tudo. Tem todo o ritual dela. Mas é uma ótima... É uma ótima arma. Bem roubada. Toma a parede, trouxa. Toma. Deixa eu ver o dano. O cooldown diminui, mas o dano não muda nada com a parede. Deny. Deny também. Não vou deixar a alma pra você. Cura a torrezinha. Bloqueia a menina ali. Caramba, mano. Ela tentou pular, galera. Acho que ela... Não, foi um creeper bug... Foi um minion bugado. Foi um minion bugado. Eu vi alguém tentando pular a parede ali quando eu coloquei a parede no chão. Eu pensei que fosse a vindicta, mas não foi ela, não. Agora ela pulou. Tem certos heróis que não prestam solo, tá? Se vocês estiverem jogando... Eu recomendo seriamente que vocês não peguem, tipo, vindicta solo. Eles vão apoiar pra caramba. Heróis que precisam ficar atrás e farmar muito. Quando eles jogam solo... Quando eles jogam solo, eles perdem um baita de um potencial. Morreu. Morreu, criatura. Deu mole, hein? Deu mole, vindicta. Vou lá no laranjinha agora fazer uma rotação bonitinha. Vamos pegar aqui o... Quicksilver. Acho que pra parede, né? E o Bullet Lifesteal, pronto. Agora eu não morro mais. Eita. Teve aquela travadinha. Aquela travadinha básica. Mata o robô. Alguém mata esse robô, velho. Ah, mano. Ninguém veio comigo, galera. Boa. Morreu. Matou o cara. Demorou, mas matou, cara. Demorou, mas matou. Antes tarde do que Lucas. Jogar uma porra ali em cima. Vamos ultar aqui pra levar essa wave aqui e ajudar o time. Ai, cacete. Jogou uma bomba em mim. Fique da mãe, cara. Ó, a Vindica aqui. Vamos ver se eu compro um itenzinho aqui. Acho que eu vou comprar extra charge pra ter cooldown redu... Uai, tá sem loja aqui, porra. Tô viajando. Acho que tem uma loja aqui pra gente comprar item. Vamos ver. Vou voltar a base agora não. Vamos ver se tem loja aqui. Tem uma bem aqui embaixo. Nada na caixa. Pronto. Tem uma loja aqui, mano. Eu esqueci do extra charge. É um ótimo item. Bufa a torre, pegar carga. Tem que lutar aqui no meio, cara. Tem uma Vindica voando muito louca aqui. Nossa senhora. Jogar mais uma torre aqui. As torres estão atirando aqui. Nossa senhora, cara. Matou o cara. Caramba, velho. Ah, ele me matou com fogo, cara. Esse maluco tá forte. Ele farmou, né? Um, um, quatro. Não parece que ele tava fraco. Acho que é eu que não tô dando muito dano nos outros. Com esse herói aqui. Deixa eu tirar o Bullet Resist dos caras agora. O cara falou alguma coisa ali. Eu nem entendi. Acho que agora eu vou dar mais dano nos inimigos, né? Vamos dar mais um upgrade na torrezinha. Agora ela dá mais dano. Ela tem mais Fire Rage e mais dano. Ih, morreu. Ó, Yamato. Que doida. Que isso, cara? Caralho. Ela tá 5-0, velho. Cara, Yamato me arregaçou, velho. E ninguém tá matando ela, não. Olha lá, ela tá lutada. Maluco. Cara, Yamato tá muito forte, cara. Cê tá doido. Cê tá doido, cara. Forte pra cacete. Eu tô tranquilo. Do nada, chega uma Yamato 5-0. Faz a parede aqui. Eu vou ter que... Puxar essa lane aqui. Pura ali. Puxar essa lane aqui. Eu acho que eu vou ter que fazer mais um bônus de... Mais um bônus de sprint. Não sprint, bônus de... Teste pra poder escapar de alguns heróis inimigos. Provavelmente. Esses heróis tipo Yamato que ficam pulando na gente, eles vão ser muito difíceis de escapar. Eu vou entupir de torre aqui. Se alguém vier aqui, já era. É melhor voltar, né? Vamos voltar. Melhor voltar pra não tomar dano ali. Ó, Yamato lá. Seria oportunidade perfeita de pegar ela com as minhas torres. Eu vou fazer um item de defesa. Provavelmente o Improved Bullet Armor. Hum... Eu vou pegar o Intensify Magazine. Faz um tempo que eu não pego um item de... Um item de dano, né? Tá faltando. Pronto. Slowing Bullets eu não vou pegar. Vou pegar Enduring Speed. Pronto. Agora sim. Agora a gente vai correr bem mais. Beleza. Correr é importante. Morreu, trouxa. Vai, brinca. Brinca com a gente. Tomou a parede na fuça e morreu, trouxa. Paredezinha. Joga uma torre ali. Vamos ultar bonitinho. Eita, chegou a Yamato aqui. Ferrou. Eu acho que ela já ultou. Será que ela vai conseguir me matar? Ela não me mata. Filha da mãe me matou. Caramba. Vai morrer. Boa. Minhas torres desceram a vida dela. Cara, ela tá tankando, velho. Ela tá... Não, não é tank não. Ela tá dando dano em área. Improved Purge. Crimson Slash. Melee. Ela tá... Deixa eu ver. Eu não consigo ver os itens do boneco. Agora dá pra ver. Ah. Ela não fez nenhum item de cooldown reduction. Ela tá dando slow. Ah. Tormented Pulse. Isso tá dando dano bom em área. É um dos itens que estão dando dano alto também. É estranho ela não ter feito nenhum item de cooldown reduction. Normalmente é o que você faz pra Yamato, né? Pra você continuar... Matando. Mas eu acho que dano também funciona. Caramba, quem tem esse cara aqui? Matei. Carai. Matei não, né? Fora usou também. Mas a ult deu um bom dano na pessoa. Caraca, a torre... Não bate na minha torre, torre. A torre bateu na minha torre, mano. Vamos levar o walker deles. Olha o maluco de gárgula. Doidinho aqui. Aê. Não vai ultar, não. Prendi a ult dela. Trouxa. Vamos jogar uma torre escondida aqui. Vou ter que tomar cuidado pro robô não me puxar. Ah, Yamato, Milton. Aí é foda, velho. Ui, cara. Pronto, prendi. Não deu, cara. Muito dano. Muita gente num lugar só. Muito dano. Herói Kiara. Isso é bom? Eu acho que não é bom. Eu acho que não é bom. Essa habilidade free foot. Parece que é boa pra mim. Porque eu esqueci de comprar ela na lane. Ela reduz a penalidade que a minha heroína tem por ficar atirando com a metralhadora pesada, né? Eu devia ter pego essa habilidade antes. Aparentemente ela atira como se ela não tivesse... Ela anda como se ela não tivesse atirando, né? Ó, 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 ó. Ah, é sacanagem, né, jogo? Cadê vocês? Vem, maluco. A outra tá snipando a gente aqui. Ah, mano, tem uma mulher aqui. Parede, pronto. Peguei todo mundo na parede. Parece que alguém morreu. Tinha alguém aqui pra matar a gente. Eu não sei quem era, não. Vamos multar aqui pra limpar. A Yamato aqui, cara. Estuna ela com a parede. Morreu. Caramba. Destruímos a Yamato, trouxa. Opa, o que temos aqui? Ó o cara lá embaixo. A gente nem tá ganhando mais alminha aqui, hein? Esse maluco vai lutar, gente. Esse maluco de fogo. Já, já. Parede, pegou. Ó, 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 ó. Caramba, tinha uma doidinha aqui. Tinha uma doidinha aqui, galera. Fazendo besteira. Vou botar uma torre aqui atrás. Ah, me pegou. Ah, beleza. Tô vivo. Beleza, eu tô vivo. O robô não dá mais dano. É, ele já dá... Ele dava dano no início da partida. Agora ele dá dano nenhum. Enchi de torre aqui, mano. Quem vier pisar aqui nas... Vai morrer pras torres. Vamos ver se alguém vai se meter de inteligente e vim aqui. Vai pagar de inteligentão aqui. Ó, 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 ó. Vai ficar em cima? Opa, prendi a mulher sem querer. As minhas torres estão atirando em geral ali. Boa, morreu. Estuna aí, Yamato. Joga uma torre aqui. Puts, ela lutou. Sai fora. Corre, corre. Ela tá ultada. Caramba, Yamato, tô doido. Sai correndo, time. Vamos lá. O que que eu posso pegar aqui? Herói que aura, buffa os aliados. Ah, buffa a minha torre, né? É uma boa. Slow em bullets. Isso dá slow nos inimigos, né? Debuff Reduces. Isso não presta pra mim. Vou pegar a Supressor. Beleza. Depois eu vou tá pegando... Crippling Headshot? Não, 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 não. Acho que eu vou tá pegando só as armaduras. Só a melhor... A melhor coisa que eu posso pensar aqui. Ó, ó, ó. Tirou o debuff de... Tirou o debuff de movimentação por causa do Eden aqui. Morreu, trouxa. Vamos pegar a torre do chão. Ela não pega, não. Eu jurava que tinha... Ah, não, não tem como não. Tô viajando. Boa, prendemos os caras ali. Buffa as torres aqui. Tá morrendo. Maluco, Yamato. Ah, puxou o cara errado, trouxa. Alguém mata esse cara. Ah, mano, a mulher me pegou aqui. Me stunou e matou. O robô tá tancando, sim. Eu tô vendo agora que o robô não tá morrendo por nada, cara. Reduz a duração dos efeitos negativos em você. Quem tem efeito negativo foda lá? Esse tem stun. Essa tem stun. Olha. Não vale a pena. Vale mais a pena fazer defesa. Embora... Ou isso aqui. Superior Stamina. Provavelmente o Superior Stamina vai me dar... Mais dashes, o que vai me salvar da Yamato. Mas eu preciso de armadura pra tancar os caras. Acho que eu vou fazer a armadura. A armadura vai me ajudar bem mais. A gente vai conseguir segurar o time inimigo. Cadê os caras aqui, hein? Vamos jogar uma torre ali. Eu vou levar esse aqui sozinho. Se ninguém vier me impedir, eu vou levar. Eita, deu uma travada. Aí, eu levei. Vou vazar. Deu uma travadinha, mas eu vou vazar. Vai fora. Sai fora, maluco. Viu aquela travada de quando a torre morre, tá ligado? Não sei como é que é no PC de você, mano. O meu dá essas travadinhas. Quando morre uma torre, quando morre um objetivo. Beleza. Eu acho que não vale a pena ficar aqui, hein? Deixa eu sair. Deixa eu sair daqui, porque o time tá todo separado. Tá cada um num canto. Será que eu consigo fazer boys? Será que eu consigo fazer boys sozinho? Acho que não dá. Eu pensei em fazer boys sozinho, mas acho que não vai rolar. Porque até... Ei, os caras aqui. Vou me curar aqui. Ah, a mulher me matou pelo canto, velho. Mata ela, torre. Caramba, ela fugiu, cara. Eu não acredito, cara. Filha da mãe, velho. Ah, ela morreu. Um cara matou ela, o maluco de rei. Me vingou. Improved bullet armor. Agora eu não vou mais morrer com filha da mãe aqui. Ahn... Ahn... Time to disappear. Quem é que vai ganhar essa porra? Maluco! Morreu. Caramba! É, ele tá 12 e 5, né? Ele matou pra cacete esse maluco. Agora Yamato vai pegar ele. Vamos lá. Vamos ajudar o cara. Time for a pequena ajuda. Cadê os inimigos aqui? Sumiram? Yamato parece que vazou pro lado aqui. Opa! Peguei toda a alma aqui. Ó, 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 ó. Venham. Tunei. Cadê o time, velho? O time não vem. Ah, cara. Tunei a mulher. Venham. É a batalha da ponte. Tem um cara vindo aqui. Vou tacar cura nas torres, mas não vou... Não vou ficar aqui muito tempo, não. Aqui tem um pessoal forte aqui, tem que... Ó, quase matou a mulher. Droga, ela vazou. Eu lutei à toa, mas já vai voltar. 40 segundos. Faz a parede bonitinha aqui. Joga safe, time. Joga safe, mano. Ó, o cara tá meio doido aqui, né? Indo pra cima. Pega aqui. Pega aqui. Esse amante tá muito forte. Beleza? Ô, ô, ô. Caralho. Topei a parede ratona aqui. Ó, cadê o time aqui? Tá vindo uns caras perigosos aqui, hein? Cara, tu não ultou, morcego. O morcego podia ter ultado pra fugir, mas ele não ultou. Deixa eu ver... Improved spirit armor. Pronto. Redutante debuff. Agora, por último, eu pego esse item. Não sei se vai fazer diferença, mas eu pego. Eles devem tá boys ou não. Não, eles não foram boys não, mano. Eu achei que eles fossem fazer boys, mas eles não tão fazendo boys, não. Mata aqui. Pega bônus aqui. Mata aqui. Mata aqui a parada. Partida boa é aquela partida que todo mundo pega a urna, hein? Essa partida aqui tá sendo essa partida. Caralho, eu usei tudo errado, mano. Nossa senhora. Ela usou uma habilidade aqui que deixou ela forte. Caralho, eu ia matar o topo. Só que mata, cara. Pelo amor de Deus, cara. Finalmente matamos. Finalmente, cara. É tão bonito. É só stunar ela que ela morre. O cara tá com o laserzão aqui, hein? Vamos sair daqui logo. Fica atrás, galera. Morreu. Morreu também. Caramba. Tem um cara do nosso time desconectado. Mas acho que dá pra ganhar sem ele. Foi a diferença. Não é só. O cara que o robô não pegou. Caralho, consegui sair, não sei como Só consegui sair por causa dos itens de defesa, né? Os itens de defesa estão me salvando da Yamato por algum motivo Acho que ela não buildou dano mágico, né? Vamos lá Superior Stamina Agora eu não vou mais morrer Agora eu preciso fazer Creeping Headshot E... Deixa eu ver Talvez... Siphon Bullets Talvez seja bom fazer Siphon Bullets porque eu acerto em área, né? Eu acho que o Siphon Bullets acerta geral em área Talvez seja uma boa fazer Se eu não me engano é isso que o item faz Deixa eu ver aqui É Não, 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 peraí Tem algo a ver com roubar vida Deixa eu dar uma olhada Acho que o Siphon Bullets dá choque, né? Deixa eu ver aqui Suas balas temporariamente roubam o HP máximo Isso é bom pra caramba Vai ser um item que vai me ajudar a tancar a Yamato Vamos voltar, Garra Vamos voltar Ajudar o time na teamfights A gente vai perder Eita, me pegou Mas eu também peguei ela Boa, conseguiu impedir os caras de levar aqui o nosso inibidor, eu diria Acho que o nome é inibidor mesmo Não consegui pegar com a parede não Droga Eu não posso atingir Eu não posso atingir Eu preciso de mais de fogo Eu preciso de mais de fogo Hum, morreu o Yamato Finalmente Vamos jogar uma torre aqui É hora de um pouco de ajuda Cadê o cara? Olha o maluco aqui Eita, deu uma atrapada Olha aqui Aqui, aqui, aqui Morreu Caramba, deu certo Nossa senhora Tomei a ult Nós não estamos morrendo hoje Caramba, o range dela De dano é tipo maior do que o meu Em muitos porcento Eu não consigo tirar a vida dela Vamos levar junto Junto aqui Tem três mortos Vamos juntar Caramba, só eu do dano esse bicho Eu tomo Quem precisa pegar-me? Nós precisamos pegar o gosto É hora de bloquear eles Ah, ninguém veio junto Cara, aí é foda Eles vão fazer bots Tudo bem Tudo bem Passam bots Eles vão vir atrás de mim Pode fazer bots O robô está muito louco Atrás da bundinha da Magnus Eles estão entrando Eles estão entrando Estunei o robô Bufei a torre Olha o cara aqui Não deixe eles nos posicionarem Vamos meter uma parede aqui Vamos fazer Vamos fazer Aí pronto O boss é nosso Boa O boss é nosso O cara morreu ali Vamos junto Junto, junto Caramba, o amarelo está Tem que levar o amarelo O amarelo está muito Muito avançado aqui Agora a gente leva o amarelo aqui Agora é nosso Acho que ninguém lá Consegue matar a minha personagem No mano a mano Apesar de que tem uns heróis escrotos Tipo aquela Yamato lá Calma aí, calma aí Não, não, velho É, agora dá pra avançar Nele, vou voltar aqui pra base Morreu 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 O cara muito louco aqui Tentando levar Acabou morrendo Para as corridinhas e vamos fazer pressão vou fazer pressão aqui o caralho me tacaram de banho aqui no tal de tink aí que que essa faz acho que isso aqui reduz todos os meus estados né deve ser uma parada assim tá merda deve reduzir os status da gente eu tomei está que isso tomeu com o chão do robô velho e aí é foda robô a vitória boa quem levou aí caramba mano não tinha visto que tinha alguém levando a torre matei a mulher aqui no final ainda caramba essa partida foi topzera galera melhor partida que eu já joguei até agora essa personagem maginis é sensacional mano adorei jogar com ela eu tanquei para cacete eu acho a objetiva de mede né player de mede healing a essa mulher se curou muito porque ela se cura né mas fora isso aí a mato de lá arregaçou vinte e sete barra seis e mesmo assim eles perderam né para você ver como o jogo é um mapa no fim das contas bom espero que vocês tenham gostado curtido maginis ó ó ó uma das melhores heroínas desse jogo na dúvida fica maginis falou galera fui tchau